Olá, eu sou o Master Coach Felipe Lima e hoje eu venho aqui para te convidar para a Semana do Negócio de Coaching de Sucesso. Vai ser uma semana gratuita, de muito conteúdo, para que você aprenda a transformar a sua vida, desenvolva a capacidade de transformar a vida de outras pessoas e tenha um negócio de coaching de muito sucesso.